Música Aê, bom dia! Esse vídeo é um vídeo teste Pra mim testar meu telefone novo Você vê que o ângulo de filmagem De dentro do carro já melhorou, expandiu Essa câmera tem uma qualidade melhor Tem uma memória infinitamente maior Do que o meu telefone velho Então os vídeos agora é pra melhorar Até na hora de editar, depois eu vou fazer um teste Pra ver se você melhora Ver também como é que é o áudio Dessa câmera Se vai precisar Microfone ou não Então vamos aproveitar E vou Vou testar até o time slaps no caminho Pra vocês verem o caminho O serviço Mas o sol que bate na lente aí Não adianta, né? Ó, esbranquiçou tudo agora Mas tudo bem Teste é teste, né? Então vamos que vamos Tchau 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 Tchau. Eita, olha o cadeião aí do lado. Eita, olha o cadeião. Opa, testando o zoom da câmera. Eita, olha o cadeião. 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 E bora trabalhar, né, que a vida nunca ganha Então, voltei Só pra dar um retorno pra vocês do que aconteceu Eu fiz a compra na Americanas Liguei lá, né, tentei negociar Daquela forma que eu falei E não teve jeito, ela não conseguia desmembrar uma coisa da outra Só fazendo a devolução do aparelho que eu já tinha comprado E pagando a fatura do aparelho novo que eu comprei Eu resolvi ser prudente, né Porque quando tem essas promoções, o que acontece? Quem compra pagando no boleto que tem mais desconto Demora a compensação E quando compensa Quem comprou com cartão de crédito Passou na frente Então, hoje de manhã cedo, quando eu abri o link Já não tinha... Só dizia no site que só tinha um aparelho Quando eu cheguei aqui no serviço Que eu entrei no site Não tinha mais o aparelho O link não estava mais disponível pra compra Então, com certeza, já tinha esgotado E eu estava vendo que os descontos da Black Friday Não estava mais... Com uma porcentagem tão grande Quanto estava quando eu entrei ontem Então... Só que eu só fui descobrir isso Depois que eu já tinha terminado a ligação Com a menina das americanas Então, ela já tinha cancelado Ela já tinha aberto um chamado De devolução do meu aparelho Mas quando eles ligarem pra mim Pra combinar a retirada do aparelho Eu vou cancelar a retirada do aparelho E vou continuar com o aparelho Porque esse daqui já está pago E esse daqui eu já garanti, né? Garanti com 12% de desconto Não foi com 22%, né? Mas eu também acredito que Mesmo se eu tivesse... É... Deixado pra comprar na Black Friday Eu não ia conseguir ficar com esse aparelho Porque até dar a compensação do... Do boleto Com certeza quem comprou com o cartão de crédito Eu já ia ter passado na minha frente E americanas iam virar pra mim E falar assim Sinto muito Ou você escolhe um outro produto Ou a gente devolve o dinheiro pra você A gente devolve o dinheiro pra você Só que eu queria esse de 50... De 256 GB Porque eu não quero nunca mais na minha vida Ter problema com memória É isso aí A dica não serviu de muita coisa, né? Mas... Sei lá, uma vez na... No Magazine Luiza Deu certo, eles me devolveram o dinheiro Tá? Fica aí a dica Tá? Fica aí Tchau, tchau. Bom, é isso aí. Estou testando ela também de noite para ver como é que fica. Eu estava esperando um pouquinho mais, mas eu já acho que a qualidade melhorou, a tela é melhor, a resolução da tela é melhor. A resolução das câmeras, tanto dessa frontal quanto da câmera traseira é bem melhor do que o outro. Eu acho que o canal vai ter um ganho bem grande de qualidade. Eu achei um editor novo que eu estive dando uma mexidinha e eu já descobri que esse editor é muito melhor que o outro que eu estava usando. Eu vou conseguir fazer narrativas, se eu quiser, até enquanto eu estou editando e conseguir colocar o áudio junto na edição. Olha só. Estou fuçando ainda no aplicativo para descobrir tudo o que ele faz, mas já de antemão já é certeza que eu vou trocar de aplicativo. E como eu estou com saudade de gravar e vocês acompanharam hoje, isso foi praticamente um dia de serviço meu. Vira o trânsito que eu pego para ir, o trânsito que eu pego para voltar. Não é tanto, antigamente eu tinha moto, agora eu não tenho mais. Mas eu não estou sentindo falta da moto que eu tinha, então de boa. E amanhã, hoje é dia 24, sexta-feira. Amanhã, sábado, dia 25, vai ter uma prova de corrida, que é uma prova meia comemorativa até, porque não é uma prova assim, que é a corrida Rolling Stones, vai acontecer lá no Sambódromo. Vai ser três circuitos, o de 3 quilômetros, o de 5 quilômetros e o de 10 quilômetros. A corrida Rolling Stones é uma corrida noturna e todas essas corridas noturnas são meio que mais eventos de comemoração, porque no final tem show do Titãs e tem cerveja open bar. Eu ajudo na montagem dessas provas, porque eu faço parte de uma equipe de montagem de provas, de corrida. E essa é uma prova legal, eu vou ver se eu consigo filmar amanhã, desde a hora que eu saio, porque eu monto numa bicicleta elétrica que eu tenho. Eu vou mostrar pra vocês a bicicleta elétrica, vou mostrar como é que é toda a montagem, vou ver se eu consigo colocar a GoPro no peito e filmo pra vocês, pra vocês conhecerem um pouco até do que eu faço. Eu adoro viajar, mas eu também adoro o serviço que eu tenho, eu não trocaria a CT acho que por nada, assim, eu gosto do que eu faço, essa história de desenvolver projeto, de vir acontecer, às vezes por muito que muitas pessoas acham que a gente não ajuda, tem muita coisa que, tudo bem, tem coisa que atrapalha, mas tem muita coisa que a gente faz que é pensando em prol da maioria, em prol de ajudar, em prol de organizar o trânsito. Esse outro serviço que eu faço é um serviço em paralelo, mas é um negócio que eu curto pra caramba também, essa história de montar prova, de estar envolvido com esse pessoal que corre, e eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês conhecerem um pouquinho mais desse lado, dessa atividade aí que eu faço. Então é isso. Então eu vejo vocês amanhã pra acompanhar a montagem da Corrida Rolling Stones. Até mais. Voltei, que eu esqueci uma coisa. Se você até agora não deu o joinha, dá o joinha aí no vídeo. E se você não é inscrito, aproveita pra se inscrever, porque eu adoro viajar de final de semana, e vocês têm muita coisa ainda pra acompanhar nesse canal de viagens e de aventuras.